Agora sim, pessoal, vamos passar aqui então o nosso filtro. Então a gente vai fazer o seguinte, que o filtro vai ser igual, certo? Desde que então o filtro seja igual, vamos fazer o seguinte, pegamos aqui então o nosso int do str, ok? Aí o que nós vamos passar, pessoal? A gente vai pegar os números gerados, né? Aqui, números, número, número, como é que está a pergunta no ensino? Gerados, gerados, tá? Na posição da minha pergunta atual, que eu me encontro, qual que é a pergunta atual aqui, então pergunta atual. Só que pensa bem, pessoal, os números gerados, ele vai gerar do zero até, por exemplo, se eu tenho sete, é do zero ao sete, então o array na posição zero é a pergunta cinco, que seria a primeira. O array na posição um, que seria a segunda pergunta, seria a pergunta quatro, por exemplo. Então, na verdade, como o array começa do zero, então eu tenho que fazer o menos um, porque o período atual, ele começa com um, certo? Então, ou seja, vai ser a primeira posição aqui da minha query, tá ok? Feito isso, a gente vai dar um fdquery aqui, ponto, filter adds, true, ou seja, ativamos o filtro, ok? Ativamos e a gente abre ela agora, fdquery, ponto, open. Muito bem, bom, se vai funcionar, é outros 500, né pessoal? Agora quase, deixa eu ver aqui, quase uma da madrugada, então, estou com os pés de lado aqui, rapaz, Deus que me perdoe. Vamos lá, vamos testar aqui. O professor Neri já ministrou quantas palestras? 180, diz, ó, tem aqui, tá ok. Vamos lá. Beleza, próxima. Vejo que, ah, claro, nós não implementamos, vejo que aqui, nós não implementamos no próximo, né pessoal? Vejo que, o que aconteceu, como ele filtrou aqui, como ele filtrou esse cara aqui, até uma coisa que nós poderíamos fazer aqui nesse primeiro momento, seria até, até fazer o seguinte, vamos dar esse mesmo um clear aqui, só para vocês poderem acompanhar, para ver se ele está pegando certinho a pergunta. E vocês já decoraram as perguntas, né? Quantos irmãos Neri tem? Vamos lá, aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, vejo que apareceu aqui as opções, ó. Deixa eu ver aqui. É sete. A sete é a última pergunta. Se a gente for olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Ó, vejo que a sete é a última pergunta. Não, não. Onde é que está aqui? Quantos irmãos Neri tem? É a primeira. Deixa eu pensar aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos... É, aqui, nem nas próximas aqui, na verdade, todos eles vai ser a mesma coisa aqui nesse primeiro momento, porque eu não implementei no próximo. O que vai acontecer no próximo? O próximo, ele vai tentar ir para o próximo, certo? Aqui, ó. Só que como eu só tenho um, porque a gente fez um filtro, então ele não está fazendo. Então, o que a gente tem que fazer? Deixa eu tirar esse fdquery daqui, certo? Tiramos esse fdquery aqui e vamos copiar. Veja que eu não preciso mais gerar aqui os números, porque os números já foram gerados, certo? Já foram gerados. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente eu preciso fazer isso aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o filtro novamente, tá? Vamos fazer esse filtro aqui de novo. Até esse cara aqui. Vamos fazer esse filtro aqui até... Ctrl C. Até isso aqui, ó. Pode ficar depois, tá? Está aqui assim, ó. Aqui. Ctrl V. E esse cara aqui, a gente colocaria ele agora, deixa eu dar um F12, no próximo, aqui. Certo? Ou seja, deixa eu dar um Ctrl D. Ou seja, pessoal, ele vai fechar, vai fazer o... vai fazer esse cara aqui, vai filtrar e vai executar novamente. Então, vamos fazer um teste agora. Vamos lá, então. Tá. Quantos... Ó, veja que... Tá. Quantos jogadores o professor Nery já criou? Tá. Mais ou menos. Então, marcamos esse cara aqui. Próximo. Certo? Opa, vejo que ele não está... Ah, agora foi. O professor Nery já ministrou quantos palestras? 132. Próximo. Em quantos países o professor Nery já ministrou palestras? Não está aqui? Oito. Próximo. Qual é o nome completo? Tá. Próximo. Ele criou quantos? Tá. Próximo. Quantos? Não está aqui... Aqui está faltando uma opção. Não sei o que... Aqui é o seis, né? Depois a gente vai ter que ainda ver o que aconteceu aqui. Então, agora a gente está nos últimos ajustes aqui, tá pessoal? Para a gente poder entender aqui... Deixa eu pensar aqui. Em quantos países? Veja que já começou com uma outra pergunta, né? Oito. Veja que quando eu passo para a próxima... Quando eu passei para a próxima, ele continuou na mesma pergunta. Então, vamos fazer o teste de novo. Vamos executar aqui. Vamos lá, então. Em quantos países? Oito. Um acerto. Agora, eu vejo que ele está sempre pegando... Vamos testar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente começar a entender, né? Tudo. Olha, vejo que aqui a primeira pergunta já é outra. Vou mudar aqui. Vamos para a próxima. Vamos ver. Pá! Ele continua na mesma. Então, aqui agora começa a encrespar alguma coisinha aqui que a gente vai ter que ver o porquê disso. Eu vou dar continuidade nisso aí amanhã, porque agora é quase uma da madrugada. Está muito frio aqui para ficar gravando o vídeo aula. Amanhã eu volto aqui. A gente continua isso aqui. E a gente resolve todos os problemas e finaliza esse projetinho aqui, então, do quiz aqui com números aleatórios. Vejo que só o fato de querermos... Ah, vamos fazer aleatório. Já. Olha a trabalheira que já deu para nós implementarmos isso, né, pessoal? Então, realmente é assim mesmo que é a vida. Tá bom? Um abraço. Até mais e tchau. Tchau.